O Camilo é uma cotovelada, eu não sei. Eu acho que o São Paulo não é maior que hoje. Eu sou do São Paulo. Eu vou dar uma coisa ali para o Flamengo. Você vai acompanhar tudo de São Paulo e Flamengo direto. Bora! Fala pessoal, já estou aqui no Morumbi. O ônibus de São Paulo vai chegar daqui a pouco. São Paulo e Flamengo se jogando na Copa do Brasil. Expectativa alta, a torcida já está fazendo aquele barulho. A gente tentou ficar ali para pegar um ângulo melhor ali bem entrando, mas dispensaram a gente porque a gente não tem credencial. Sem a credencial aí, deu uma zoada na gente. Quais acham aí hoje? 4x1, pai. 3x0. 3x0. Quem mete gol? 2x0. 2x1. 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 3x1. Você vai perguntar para os torcedores o que eles preferem pegar do outro lado? Eu acho que o Corinthians é mais fácil. Eu prefiro pegar o Corinthians. Eu prefiro pegar o Corinthians. Eu prefiro pegar o Corinthians. A gente tem uma Copa do Brasil na cima desse cara. Chuta aí, Johnny. Cara, na última vez eu vim aqui, fui lá na Arena Corinthians e atravessei muita gente do Nordeste. São de lá? Ceará? Maranhão. Maranhão? Sério? Mas vocês moram aqui ou moram lá? Moram lá? Moram aqui? A polícia fala que não pode ficar, então eu estou aqui. Vamos ver se o pessoal deixa eu ficar aí. Um ângulo bem legal aqui. Se liga. O ônibus vai vir daqui. O ônibus vai vir daqui, vai pegar essa direção aqui e vai entrar lá no estádio. Então a gente está aqui bem de frente. Vamos ver se a gente pega um negócio legal ali. Encontramos o Gonzi, cara, que está estouradaço aí com o canal dele. Ele era do nosso canal e agora está seguindo aí. Solo já tem um tempo, está fazendo um excepcional trabalho. E eu conheci ele através do meu filho. Meu filho sempre acompanhou ele, né? Foi um prazerzão de encontrar ele lá. Abraço Gonzi, tamo junto, hein? Nossa, tomei logo uma cotovelada no meu peito. Pessoal, aqui onde eu estou mais escuro, mas eu já vim para o lugar aqui. Vamos ver se o pessoal deixa eu ficar, porque para onde eu vou o pessoal está mandando sair. Porque eu não tenho credencial. Hoje é mais um dia para a gente ir. Aqui, bancada vermelha, portão oeste. Vamos estar ali do lado da torcida do Flamengo, junto com a torcida de São Paulo. O último jogo teve muita provocação. E como vai ser o jogo hoje? Vai ser mais amistoso ou mais provocação ainda? Pessoal, a gente foi dispensado de mais um lugar, hein? A gente tentou ficar ali na frente do portão onde vai entrar o ônibus. A gente foi mais para frente aqui, mais na praça. O pessoal também dispensou a gente. Vamos aqui para cá, mais na lateral. Depensaram a gente de novo. Agora estou aqui, se liga. Bem de frente aqui o portão principal do Morumbi. Vamos ver se o pessoal vai me dispensar aqui também, né? No último jogo que a gente teve aqui, o São Paulo perdeu de 2x0 para o Flamengo. Mas no histórico, o São Paulo tem grande vantagem em algumas vitórias a mais aí do Flamengo. E a última Copa do Brasil, o São Paulo ganhou os dois jogos do Flamengo. Lá no Maracanã e aqui, hein? Pessoal, barraram a gente ali. Pessoal, acho que agora vai chegar o ônibus do Flamengo. E mandou bem rápido. Olha a reação da torcida, ó. Mano, se liga. Olha a fubaceira aqui, ó. Olha a fubaceira aqui, ó. Raras vezes que eu vi isso, velho. Uma festa fora do estádio que uma do São Paulo faz. E festa da torcida do São Paulo. É uma das maiores festas que eu já vi desde quando eu vi no Morumbi. Tem muito torcedor aqui falando que o torcedor Flamengo é doido de passar no meio da torcida do São Paulo, de camisa, né, e tal. Mas o que muita gente não sabe é da união que tem entre as duas torcidas, né? A torcida dependente e a jovem flá. Então não é uma loucura total. Se fosse um clássico, se fosse alguma outra torcida, isso não seria viável, né? Se liga quanta gente pra subir aqui no setor que a gente vai ficar. E aí, velho, beleza? Tranquilo? Cê é o quê? Cê é o quê? Cê é o quê? Vai ser quanto? Vai ser 2x0. 2x0? Isso aí, valeu. Mano, é umas 8h30 agora. Olha o tanto de gente. Eu vou entrar, velho, senão daqui a pouco eu tô ferrado. Mas, cara, na boa. Eu tô meio preocupado aqui, ó. Olha isso daqui, cara. Bom, galera, já estamos aqui dentro do Morumbi. Mas, cara, eu vou falar pra vocês. Não foi muito fácil passar ali, mano. Consegui dar uma cortada ali na fila. Passei entre as grades ali. Assim que eu passei, a polícia segurou a galera de trás. Cara, uma multidão, cara. E eu acho que aquela galera ali vai entrar bem perto do horário do jogo, cara. A provocação aqui é demais. Nossa, pessoal, se liga aquele segundo anel ali, ó, do São Paulo. E a cadeia ali, né? Bem vazia. E vem ficar muito salgada. Diretoria de São Paulo aproveitou pra aumentar muito o preço dessa vez, hein. 5 minutos pra começar o jogo. Fica pra botar a torcida já. Fica pra botar o processo, né? Ficar sim. Amanhã, galera, parece que tem que ir, para. Vamos pra dar! Vai começar, rapaziada. Vai começar, hein? Vai começar, hein? Bora pra se jogar, assim. Ei, ei, ei ei, ei ei. Não é phiivo de irmã, ó. Fica pro laterê, hein You, ei ei, ei ei. Opa! 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 Começa a ir embora do jogo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai, caralho! Mano, o Lima tá muito louco! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chegaram do Flamengo o primeiro escanteio! Ai, meu Deus do céu! Vamos lá! Tinha! Amanha, 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 amanha! Esmulada do Flamengo. O Rascaeta triplou o goleiro, cruzou. Mas o Pedro chegou tarde demais. Chutou mal a bola. Continua 0 a 0, mas o Flamengo toma as ações do jogo. Mas a torcida não se abate. Se liga, se liga! Se liga! Sempre saem contigo! Eu não sei que vou te amar! A torcida já começou a pegar no Pedro e Gorgon de novo, hein? São Paulo é o meu Deus! São Paulo é o meu Deus! São Paulo é o meu Deus! Tá muito louco hoje! Que jogada no São Paulo! Quase todo patrinho de presasso do São Paulo! A temperatura tá muito louca hoje! Tá nem pra eu ouvir, tá muito barulho aqui, velho! Manteve o São Paulo! São Paulo tá marcando lá em cima do Flamengo, hein? Divulgou o jogo, hein? впosto de um bom prazer... Caralho, tá muito louco. Caralho, tá muito louco! Vai tomar no puta, cara! Porra! Caralho! Amitou quantas vezes esse caralho?! Caio que pariu! Gente, é muito caralho! Novo Flamengo numa jogada ali, Aprende fazendo a mente do Filipe Ruiz, A Lohéberto Rivera é muito seco, São Paulo tá bem em cima, a gente ainda fica a puta da vida, mas tá acolhendo aí, 1 a 0 pra mim, tá pegando os gols do mundo. Jogo de barra de São Paulo ali, mas bateu na mão de uns, parou de barra. Caralho, gente, caralho! Viva o Chico! Acabou, gente, caralho, pra bater, filho da puta! Acorda, caralho! Caralho! A bola pegou uns mistos. A tripe foi na raça ali, sobrou, mas o jogo, o jogo desses dois tomou muito difícil. Chute do Igor Vinicius ali, parece que pegou na mão ali, parece que foi perda. Não foi nada noivo, vai ser escanteio. Fusão do reino lá no Gabigol, ali a torcida já tá xingando. Chute do Igor Vinicius ali, parece que ele não tem que desmbrar. Meu Deus do céu, que bancada do Patrick, que a bola vai ter na trácea, entendeu? Que rupo! Acho que o Patrick viu muito bem a bola, o pessoal nem tá vendo a bola. E mais ainda pro segundo tempo, ainda tá pedindo no Luciano já ainda, os caras se comportam demais, é louco Vai ter um ataque aí, velho O jogador de São Paulo jogou alguma coisa ali, acho que foi papel, alguma coisa na torcida do Flamengo, isso tá muito bravo O clima aqui tá bem... Parece que é o cara que jogou, hein, meu Tá falando quem jogou lá o papel, hein 1x0 o Flamengo, o que que você tá achando do jogo aí? Seguinte, o São Paulo não tá jogando mal, meio campo tá péssimo, Pablo Maia, Rodrigo Nessori e Igor Gomes não estão bem Patrick bem, Reinaldo bem ofensivamente, eu acredito numa virada 2x1? 2x1 São Paulo Tamo junto Começar, vamos começar, bora Começa o segundo tempo aí, pessoal, agora é a hora da verdade Eita, será que é agora? Bela bola São Paulo começa em cima, em escanteio, em São Paulo, dentro de um minuto E a torcida vem do índio, vem do índio, vem do índio, se liga Eita, contra-ataque do Flamengo, hein Eita, contra-ataque do Flamengo ali, o erro do Galopo O Pedro foi um pouco fome ali, o Gabigol isolou a bola, hein Quase o segundo gol do Flamengo Esse jogo tá muito aberto, o São Paulo dentro de um minuto acima Quatro São Paulo ainda colocou uma cara, empata o jogo e a torcida vem à loucura E mesmo, isso é louco Que a Elisabeth nunca existe, eu não quero o seu livro amado O amor é o ano do Cocae O amor é o ano do Cocae O amor é o ano do Cocae O amor é o time É o time O amor 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 é o time Jogada perigosa agora, a torcida pediu e ele vai entrar em Luciano no jogo. Ficou difícil agora de São Paulo, 2 a 0 contra a Tata. Obrigado agora a situação de São Paulo. Estava reclamando de uma mão do Asker. Parece que ia ver o VAR ali, mas não sei não. Aqui parece que pegou na mão do Asker. São Paulo agora é muito mal. Depois de seu gol, São Paulo está conseguindo jogar. Gol do São Paulo, 2 a 1. Jorubi perdeu o São Paulo para voltar para ter esperança na cena do final do Brasil. São Paulo, 2 a 1 para tirar o caldeirão do Brasil. Quem segura o São Paulo agora? Vem já, Countess São Paulo pretende jogar no jogo. O São Paulo pretende jogar em jogos depois de 2021 São Paulo pretende jogar em jogos de escola emiros. 1- à 2 contra-3! Veja o tempo do São Paulo, vem com a torcida! Que flirting já compreste no Brasil, ele vai chegar no time. O terceiro gol do Flamengo, não dá o Flamengo, nem dá uma chegada, mas o terceiro gol para o segundo, acho que é o primeiro gol dele para o Flamengo. Os jogadores estão comemorando com a torcida aqui. O jogo do futebol é complicado, São Paulo jogou bem, principalmente no segundo tempo, jogou até melhor que o Flamengo, eu não gostei das alterações do Flamengo não, achei que o Vidal bem abaixo ali também, a zaga do São Paulo, acho que foi o Fabrício Bruno que entrou, também achei ele bem fraco ali hoje no jogo. E cara, futebol é complicado, você não faz, acaba tomando. E o São Paulo foi castigado com esse terceiro gol, 2x1 no Maracanã ainda dava alguma coisa, agora 3x1 acho muito difícil, São Paulo se classificar, tá fácil para ir embora não, você é louco, olha isso aqui, você é louco. É pessoal, a torcida de São Paulo fez uma festa incrível aqui no Morumbi, desde a chegada, sensacional da torcida de São Paulo, pagou caro no ingresso para estar aqui, caro, São Paulo jogou bem esse jogo, jogou mal, São Paulo, mas foi castigado ali, aquela lei do futebol que a gente faz todo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá um like, compartilha aí esse vídeo, manda lá para o seu amigo, que eu amo o vídeo, e tem muita coisa ainda até o final do ano, beleza? Um abraço e até o próximo ano.